A polícia acabou matando um homem durante um confronto por conta de uma ocorrência de agressão doméstica contra a mulher. É, Fernando. E esse homem, ele tinha 27 passagens já pela polícia por tráfico de drogas, por agressão, tentativa de homicídio. Isso foi em Xancherê. A polícia disse que ele estava ameaçando a própria companheira com o revólver quando chegou no local. Ele teria fugido, aí a PM começou a perseguição. O suspeito apontou a arma para os agentes e tentou efetuar os disparos. Isso segundo a polícia militar. Mas foi contido pelos policiais e acabou morrendo no local mesmo. Ele tem, então, 27 passagens, tinha, né, pela polícia já, respondia por tráfico de drogas, tentativa de homicídio. E, inclusive, estava em liberdade provisória desde setembro. Então, essas são as informações confirmadas pela polícia militar. Isso aconteceu em Xancherê. Então, o caso de agressão já ameaça a vítima, a companheira, que acabou na morte do suspeito de agressão, Fernando. Infelizmente, o que a gente vai falar sobre isso, né? Passagens policiais, um criminoso já conhecido na região oeste catarinense, para evitar uma tragédia maior, que talvez a vítima, a inocente, perdesse a vida, a polícia teve que agir.